Salve, salve aí família Palmeiras, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo aí dessa quinta-feira, cedinho aí, acordamos cedinho, para trazer as primeiras informações, novidades da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Hoje tem, hoje tem choque rei, hoje tem decisão, hoje tem clássico, hoje tem casa cheia pela Copa do Brasil aí. Palmeiras e São Paulo disputam vaga para as quartas de final. Você, torcedor, está confiante? Já deixa o seu placar aqui embaixo. Para mim, Palmeiras 3, São Paulo 0. Vamos eliminar mais uma vez o São Paulo, agora dessa vez aí, pela Copa do Brasil. Mas temos que entrar com muita humildade, pés no chão, tudo aquilo que eu sempre falo, concentração, que a torcida que vá ao estádio apoie os 90 minutos, porque realmente vamos precisar muito do apoio dos quase aí, acho que 41 mil pessoas. Palmeiras que pode bater recorde de público hoje no Allianz Parque, casa lotada. Temos que fazer realmente um caldeirão. Rapaziada, já peço para que vocês deixem aquele like para fortalecer o canal. Já se inscrevam, caso vocês não sejam inscritos ainda. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias, vídeos diários aqui da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem pós-jogo no canal, acabou o jogo. Se Deus quiser com a classificação, vai ter pós-jogo, contando aí com a sua presença, beleza? Bom, quero começar as informações aí que a CBF, tá rapaziada? Começando esse vídeo aí, passando a informação da CBF, que anunciou aí as datas e detalhes do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O evento será na próxima terça, a uma e meia da tarde, na sede da CBF. Por enquanto, os classificados são Atlético Paranaense do Felipão, Fluminense aí do Diniz, o Dinizismo, Flamengo, Atlético Goianiense, Corinthians e Fortaleza. Hoje conheceremos os outros dois aí classificados para as quartas de final. Palmeiras, São Paulo, Choque Rei no Allianz Parque e Botafogo e América Mineiro no Engenhão. América Mineiro ganhou de 3x0 do Botafogo no primeiro jogo. Acho meio complicado, mas no futebol nada é impossível. E um alerta aqui que eu queria fazer, porque ontem vocês viram o que aconteceu antes do jogo lá no Maracanã, antes de Flamengo e Atlético Mineiro? Atenção, torcida do Palmeiras, fiquem espertos, porque vão querer pegar qualquer coisinha para prejudicar o Palmeiras. Então, muita calma, consciência, não vamos trocar os pés pelas mãos, temos que fazer um clima, aquele clima de decisão realmente, um clima de pressão, mas não podemos levar para o lado da violência, não podemos confundir. Hoje a mancha aí que já convocou o torcedor para o apoio lá no CT, vai ter aquele corredor alviverde, então quem for leva a sua fumaça, seu sinalizador, seu pisca, e sua garganta, para poder cantar ali, desde a saída do ônibus do CT, e quem for para o jogo também, até os 90 minutos, até o final dos 90 minutos, se Deus quiser. Tem muita gente falando que vai para os pênaltis aí, meu Deus do céu, deixa o seu palpite aqui embaixo. Pênaltis não, pelo amor de Deus, vamos resolver nos 90 minutos. Então assim, muita atenção, para não acabarem prejudicando o Palmeiras, aquelas cenas que a gente viu ontem, tanto no Maracanã, antes da partida, quanto na Vila Belmiro também, após Santos e Corinthians, os caras invadindo, querendo agredir jogadores dos caras, isso daí não é futebol. Então do mesmo jeito que a gente cobra os jogadores aqui, quando não vão bem, temos que cobrar também esses torcedores aí, vão prejudicar o clube, vocês não estão, os caras não vão prejudicar os jogadores lá do outro lado, não vão acabar prejudicando os jogadores que vestem a nossa camisa, vão prejudicar o clube, e estão de olhos bem abertos para quererem arrumar alguma coisinha contra o Palmeiras, o sistema é embaçado, então vamos ter pés no chão aí, caminhando junto com o time, porque se Deus quiser, vamos eliminar eles mais uma vez, já falei aqui, o Palmeiras pode ter recorde de público hoje, beleza? Bom rapaziada, e de última hora aí a informação que pinta, tá? Com algumas informações sobre o treino de ontem, tá? Abel Ferreira poderá colocar Breno Lopes para fazer a função do Rony, a gente havia falado aí que o Abel já tinha definido, entre aspas, o Wesley, porque o Wesley que falou ontem após o treino, falou que já está pronto, isso e aquilo, então um feeling meu, falei, o Abel já decidiu, vai colocar o Wesley, mas enfim, de acordo com algumas informações, Breno treinou bem, o Breno é um cara de velocidade, assim como o Wesley também, é um cara, um talismã do Abel, o Abel confia muito no Breno Lopes, pô, o nosso herói aí, do Bida Libertadores, né? Claro, o Breno tem algumas restrições ali, né? O Breno não tem aquela qualidade, cara a cara com o goleiro, mas quem sabe, quem sabe hoje não vira um Evair, torcedor tem que acreditar, torcedor tem que confiar, independente de quem o Abel colocar ali, para fazer a função do Rony, tá? Então assim, torcedor, queria saber de você, esse quebra-cabeça aí que o Abel tem para montar, você, colocaria quem no lugar do Rony? Você colocaria Gabriel Verón, você colocaria Breno Lopes, você colocaria Wesley, você colocaria, sei lá, Gabriel Silva, não sei, você improvisaria ali, colocaria o Veiga, como um falso 9, o Veiga que já fez essa função, em alguns jogos, e aí torcedor, eu acho que o Palmeiras tem que colocar jogador de velocidade, colocar jogador de velocidade, para pressionar o São Paulo, o Palmeiras sempre tem um pouco de dificuldade ali, um duelo tático, né, contra o Rogério Ceni, eles gostam de ficar tocando a bola ali atrás, sair de pé em pé, então o Palmeiras tem que fazer essa pressão, não pode dar espaço para eles, desde ali, desde ali do, é, do início, né, da jogada deles ali, dos dois zagueiros, os laterais, enfim, o Palmeiras tem que pressionar muito ali, não pode deixar os caras respirar, e o Rony que faz essa função, como ninguém, né, mas enfim, quero saber a sua opinião, esse quebra-cabeça aí do Abel, você colocaria quem, no lugar do Rony aí, para fazer a função, tá, e bom rapaziada, a diretoria aí, foi avisada, a gente já falou que o Palmeiras, é, o nome do De La Cruz, é o principal nome, no Palmeiras, para substituir, o Gustavo Scarpa, mas, chegaria apenas em 2023, o Palmeiras, não vai fazer negócio agora, o Palmeiras quer um pré-contrato, quer assinar um pré-contrato, com o jogador agora, para ele vir de graça, é, em 2023, lembrando que o contrato dele, se encerra com o River, em dezembro, tá, mesma situação do Scarpa, tá, a não ser que, ele só vai sair agora, no meio do ano, quem chegar e pagar, acho que desembolsar, acho que quase 54 milhões de reais, para o River Plate, coisa que o Palmeiras, não fará agora, certo, mas o Verdão, que já está ali, é, em contato com, o staff do jogador, certo, e, as informações que chegam, é que a diretoria do Palmeiras, foi avisada aí, sobre o meia, né, sobre o meia aí, Dela Cruz, meia do River Plate, que ele quer receber em torno, tá, isso daí, juntando salário, mais luvas, em torno de 900 mil reais, mensais, é um baita salário, hein, é um baita, olha, quase um milhão de reais, hein, é assim, uruguaio, né, agrada, e muito, Abel Ferreira, as informações que a gente tem, são essas, Abel, gostaria de tê-lo muito no elenco, mas não pressionará, os dirigentes, e se mantém, tranquilo, tá, bom, as informações são essas, Palmeiras, focado aí, para essa decisão, nada mais, pode nos atrapalhar, nada mais, pode tirar a nossa concentração, nosso foco, mas as informações, tem que ser passadas, tem que ser passadas ao torcedor, e a gente está aí, para isso, beleza, O Resenha Alviverde é o canal entre o torcedor e o Palmeiras, beleza rapaziada, então é isso aí, mais tarde eu volto, se pintar mais informações, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tamo junto, e avante palestra.